Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Tímbola, eu quero falar um pouco hoje sobre soleiras e pingadeiras, tá? Mas, pingadeiras, eu quero dar uma solução aqui pra vocês aí de como a gente pode configurar de uma forma bacana as pingadeiras, né? Também alinhado com a questão do quantitativo aqui, né? Então, aqui ó, galera, eu vou usar um piso normal, tá? Vou usar um piso normal aqui, mas antes disso, nós vamos criar um piso duplicado, né? Criar um material específico. Então, nós vamos entrar aqui na planta baixa, né? No layout do mobiliário, tá? E nós vamos desenhar uma pingadeira aqui nesse painel de vidro. Então, aqui ó, vou vir aqui em pisos, tá? Vou vir aqui no piso, vou colocar ele bem certinho. Eu posso transpassar aqui meu um centímetro, né? Posso vir aqui, inclusive, dois, né? Posso transpassar aqui. Nós podemos já posicionar ele também, ó. Tá vendo que ele tá aqui? Então, é isso que eu queria falar com vocês. Eu vou clicar aqui no editar tipo, ó. Nós vamos duplicar, tá? Então, vamos botar aqui, ó, pingadeira, granito, preto, tá? Então, a gente vai vir aqui nele, ó. Vamos inserir esse acabamento, ó, pra baixo, tá? Então, ó, nós vamos colocar pra baixo. Nós vamos deletar a estrutura desse material aqui dentro, né? Nós vamos alterar essa espessura para dois centímetros. E vamos aplicar aqui o material de granito, tá? Então, nós vamos pegar aqui... Podemos colocar aqui, ó. Granito, preto, sangue, abril, tá? Eu vou marcar aqui utilizar a aparência de renderização. Eu vou aqui utilizar em primeiro plano concreto, tá? Com machura, certo? Vou marcar esse RGB aqui que eu gosto. Utilizo sempre. E aqui em aparência, nós vamos clicar aqui e vamos aplicar o material do granito preto, tá? Então, eu vou vir aqui... Meu apoio de trabalho, tá? Vem aqui em texturas baixadas. Aqui, ó. Vou aumentar os ícones aqui pra visualizar melhor. O que a gente acha aqui, ó. Tá? Vou colocar essa amostra aqui um pouco maior, né? 70 aqui. Vou aplicar. Ok. Então, eu já criei o material, tá? Você vai perceber aqui... Ó, que já tá aqui, ó. O acabamento, né? Ó, já vem ele bem certinho. O que eu vou fazer agora? Vou vir aqui na planta, tá? Vamos pegar o corte... Vamos fazer um corte frontal aqui. Tem que ter muito cuidado com isso aqui, tá? Ó. E pegar esse painel de vidro, ó. Esse painel de vidro aqui. Ó, e trazer aqui... Pra cima, ó. Trazer aqui pra cima, ó. O que que é isso aqui? É a pingadeira. Então, ó. Vou colocar a pingadeira aqui bonitinho. Eu vou trazer o painel de vidro aqui, ó. Ó. Ó, pra dar um encaixe. Então... Olha lá, pessoal. Então, o perfil, né? O perfil... Da... Da pingadeira tá aqui, ó. Sobessaindo, né? E eu também tenho aqui... O painel de vidro, tá? Então, tem a espessura certa. Tem o material certo. E você pode inserir isso aqui. Você pode utilizar essa mesma lógica, tá? Para os outros. Por exemplo, eu inseri esse aqui. Aqui, tá? Eu posso usar pra todas as aberturas embaixo. Fazer isso aqui, tá? Inclusive, pessoal. Uma coisa que eu utilizo muito, tá? Por exemplo, nesse caso aqui. Nesse piso, né? Execução, tá? Eu coloquei e apliquei o granito nessa borda aqui, tá? Eu utilizei o granito nessa borda aqui da entrada, tá? Então, só pra mostrar pra vocês aqui. Aí, você tem que cuidar também a questão do acabamento. Tá? Então... Ó, vou colocar aqui, por exemplo, ponto 15, né? Tá? E aí, eu recuo aqui também. Beleza? Ó, recuo aqui. Eu já tenho um piso. Só pra falar pra vocês. Eu já tenho um piso aqui, ó. De granito. Tá? Então, eu já deixei ele pronto aqui. Ó, vou até dar uma L aqui. Pra... Opa. Aqui. Pra dar esse acabamento. Tá bom? Olha lá. Pra dar esse acabamento aqui. Certo? E eu só apliquei uma outra representação gráfica aqui. Mas é o granito de produção da BEL também. Que eu posso utilizar aqui, tá? Então... Fica as dicas aí pra vocês. Até dar uma dica bônus aqui. Eu utilizo essa chura. Tá? Essa chura que você tá vendo aqui. Eu dou um AL, ó. Comando AL. Ou, ó. Vem aqui modificar, alinhar. E eu coloco o porcelanato a partir de fora pra dentro. Tá? Então, olha só. Fica com esse acabamento mais bacana. Certo? Espero que vocês tenham gostado das dicas aí. Pessoal, falando um pouquinho aqui sobre os materiais. Tá? Esse aqui é o pacote... Pacote. Perdão. Essa aqui é a nossa página aqui no YouTube. E... Quero convidar você a se inscrever aqui no canal. Dar um like aqui no vídeo. Acompanha aqui as nossas aulas gratuitas de Revit. Tanto pra interiores quanto pra externo. Tá bom? Queria convidar vocês também a curtirem a nossa página aqui. Felipe Tino Arquitetura. Lá no Facebook. Fica esse convite pra vocês também. Fica o convite pra vocês acompanharem a nossa página também lá no Instagram. Tá? Arquiteto Felipe. Você pode acompanhar os seus projetos, as obras em andamento. Certo? Também fica o convite pra vocês acompanharem o bloco de Revit lá no Instagram. Fica o convite também pra vocês acompanharem a página aí que eu criei. Revit Interiores Brasil. Fica o convite também aí pelo... Para o LinkedIn. Tá? Para o LinkedIn. Pra vocês acompanharem também. E também fica o convite pra vocês acompanharem a gente aí no Twitter. Tá certo? Falando um pouco aí sobre os materiais. Esse aqui é o pacote número 1 de bibliotecas. Certo? São mais de 3 mil famílias. Tem aqui um review completo no canal pra você entender do pacote 1. São mais de 3 mil famílias pra vocês utilizarem nos projetos. Também tem o pacote número 2. Que são mais de 600 famílias entre humanização e modelagem de marcenaria. Então vocês vão perceber que é muito interessante pra quem quer acelerar os seus projetos aí no desenvolvimento. E também tem o pacote 3 com quase 250 famílias aí pra você desenvolver nos projetos também. Tá certo? Então, bem interessante e bem prático. Também tem o pacote aí 10 projetos, né? Tem o curso de Revit mais Anscape também pra vocês. Também tem aí o curso de Interiores Revit que vocês também podem estar adquirindo com 12 horas de aula. 10 modos e 43 aulas. Certo, pessoal? Quero agradecer a participação de vocês. Bons estudos. Adquira os materiais. Até mais. Tchau, tchau.